Rafael, uma possível piora da economia europeia faz preço na Bolsa brasileira ou só os Estados Unidos podem nos afetar significativamente na nossa economia? Qualquer coisa pode afetar a nossa Bolsa de Valores. Primeira coisa ali, você usa primeiro a Bolsa de Valores, depois a Economia. Então, a primeira coisa que eu vejo necessário fazer aqui é a diferenciação dos dois. Uma coisa é a Bolsa de Valores, outra coisa é a Economia Real. O preço, a possível crise energética na Europa vai fazer diferença para, por exemplo, a IOSP Maxion, que produz coisas na Europa e aí pode ter algum tipo de restrição na produção e alguma coisa assim. Isso é economia efetivamente. A remessa de grana que manda para cá é menor, isso afeta efetivamente a economia. Bolsa de Valores depende pura e simplesmente do rato banhado à gasolina pegando fogo e aquela estabilidade toda emocional exacerbada que a gente costuma ver no mercado brasileiro. Então, assim, se a galera aqui começar a ficar apavorada, e isso é clássico. A gente viu Evergrande, por exemplo, a empresa de construção imobiliária, de construção e incorporação chinesa, que até agora nada, passando por perrengue e tal, mas não acabou o mundo, não desabou o planeta. E o efeito aqui no Brasil imediato, de curto prazo, foi, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Então, assim, causar efeito na Bolsa, tudo o que precisa é afetar aquele psicológico frágil dos envolvidos no mercado financeiro. Isso daí, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode afetar isso. Um espirro de um ator conhecido num filme que cause algum tipo de efeito psicológico, que faça alguém que dê influência no Fintuit, falar que o mundo vai acabar, ponto. O cara do Pai Rico Pai Pobre é um ótimo exemplo. O cara do Pai Rico Pai Pobre, aparentemente, eu não sei se é carência aquilo, mas, assim, claramente buscando atenção, porque uma hora Bitcoin é a melhor coisa do mundo, aí passa uns dois meses e Bitcoin não é mais e tem que comprar lata de atum, e aí agora, mais recente, se não me engano, é ações, mercado imobiliário, ouro, vai tudo quebrar, vai tudo afundar, é o fim do planeta. Então, assim, pode causar furor? Pode causar furor, tudo pode, certo? A gente teve no século XVII, se não me engano, tulipa pagando apartamento. Então, assim, poder pode. Uma coisa é a Bolsa, outra coisa é a economia real. Na economia real, a gente deve ter algum nível de efeito, especialmente em operações que têm operações vinculadas a fábricas lá fora. Por exemplo, possivelmente afetada, não sei o quão o nível do efeito, mas possivelmente afetada. Indústrias Romy tem a parte da B&W, se não me engano, lá na Alemanha, que tem fabricação lá e que pode ser afetada, se tiver, por exemplo, restrição no consumo energético. Então, aquilo ali pode ser afetado. E Oshk Maxion pode ser afetado. Qualquer coisa que reduza a demanda e que tenha relevância para a compra sendo feita no Brasil, pode ser afetado. E aí, economia real. O quanto isso vai ser negativo ou não para as operações aqui do Brasil, isso a gente avalia à medida que as coisas vão acontecendo. O quanto isso pode ou não afetar a Bolsa, aí, meu amigo, é tudo com o psicológico frágil dos envolvidos no mercado. A mesma galera que reagiu agressivamente mal ao final do governo Bolsonaro em 2019. No começo de 2019 era o final, era o apocalipse do governo. Não era, certo? E a recessão? Não é bem assim. E a Evergrande? Não é bem assim. Então, assim, o psicológico da galera que está no mercado pode ser afetado por qualquer coisa. Economia real, a gente tem um caminho aí que pode ter pressão em algumas operações, tá, Rafael? Espero ter sido claro.